E na manhã desta quarta-feira aconteceu a posse dos conselhos da cidade. A jornalista Thalita Mendes esteve no local para acompanhar os trabalhos. Olá, Eucari. Nesta manhã aconteceu a posse do Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial. Eu estou aqui com o prefeito Igor Santos, que vai falar sobre a importância desse momento. Igor, qual a importância desse conselho para a cidade de Paracatu? Bom, este é o primeiro conselho que nós impostamos na nossa gestão. É muito importante que seja o Conselho da Promoção e Igualdade Racial, que vai cuidar de pautas importantíssimas que tem tido avanço nos últimos anos. O COMPIR tem tido uma atuação efetiva. Nós acreditamos que na nova gestão nós também teremos toda a abertura possível para que tenhamos grandes avanços na pauta da igualdade racial, da diversidade das mulheres em Paracatu. Igor, e hoje nós presenciamos a posse de todos os conselhos. Eu gostaria de saber se há alguma mudança nessa forma de trabalho com os conselhos do governo Igor Santos. Até o momento, o que se seguiu foi o que já vinha sendo determinado, a forma que já estavam andando nos últimos conselhos. O que nós estamos alterando é a criação de novos conselhos. Quanto mais conselhos, maior participação na sociedade civil, melhor. Então nós temos em breve o Conselho Municipal de Esporte e outros que a nossa gestão está desenvolvendo. Muito obrigada, Igor Santos. Essas são as informações desse evento que está acontecendo hoje. É com você, Eucária. E aí Obrigado.